Aqui no bairro Jardim Candidés, na rua Imores, os moradores sofrem com o mesmo problema há mais de três anos. O vazamento de esgoto tem tomado conta da rua e chegado também às casas. Ao meu lado, o senhor Anofre, que vai falar um pouco mais sobre esse problema. Há quanto tempo a rua já está desse jeito? O que tem acontecido aqui? Já tem mais de três anos que há esse vazamento dessa água aqui e a Copasa alegou como fosse mina, certo? Diz que tinha feito uma análise, diz que alegou que é mina, mas não, isso aqui é uma rede de esgoto que sempre vazou aqui. O que eu fiz? Eu peguei e botei ali um escape ali na mania provial para não escapar para o meio da rua, porque as crianças que vinham de lá para cá para a creche, eles não tinham onde passar. Então eu botei aquele mangote ali para descer para a mania provial. Muito obrigada pelas informações e realmente o mau cheiro no local é insuportável. Nós vamos conversar também com a dona Maria da Conceição, que vai falar um pouco mais sobre o problema que os moradores enfrentam diariamente. Muito rato, cobra, né? O povo de lá para cá gosta de falar muito da pecinha. Bom, pode fazer a pecinha, mas para ir para a pecinha tem que passar para uma rua, principalmente a rua Amores, que está aqui julgada, sabe? O povo que vem de lá para cá não tem como vir para ir para aqui, porque o buraco, rato, muita coisa está aqui nessa rua, sabe? Então a gente gostaria de uma ajuda aí, o que poder fazer para ajudar, né? Quando chove, é época de chuva, não tem passagem de lá para cá, né, bem? Não tem passagem. Dá a volta por cima, porque aqui não tem como passar, né? Aqui a gente paga taxa de energia, mas não tem luz aqui, ó. É escuridão total, sabe? As crianças então não podem nem brincar aqui na rua também pelo mau cheiro? Não, não está vendo mau cheiro. É terrível o mau cheiro, sabe? Então está aí, do jeito que vocês estão vendo aí. Eles sabem que isso aí é mina, mas não é mina. Isso aí é uma rede de esgoto que está catingando e está, como se diz, cedendo mesmo, né? Vocês estão vendo aí.